Renato Mogi hoje, terceiro colocado, 3x1 no Santos aqui em Mogi. Assunto para o Renato Leal aqui no Troca de Passos, Renato Leal. Olha, foi um jogo muito legal aqui na cidade de Mogi Mirim. Começou eletrizante o time do Santos indo para cima, fazendo logo o primeiro gol a 3 minutos. E aí a gente tinha a expectativa de que a garotada, a molecada do Santos, pudesse realmente também fazer uma apresentação de gala. Mas aos poucos o Mogi Mirim foi encontrando aquele espaço que deu demais nos minutos iniciais. E aí encaixou a marcação, começou a jogar com muita serenidade, trocar bola e fazer com que, principalmente o jogador Felipe, que é o articulador, o pensador do time, tivesse liberdade. O Santos caiu nessa armadilha, deu liberdade para o Felipe criar algumas jogadas e foi exatamente ele, o homem que realmente comandou o time de Mogi Mirim. O time do Mogi é a surpresa e, ao mesmo tempo que a surpresa, é a sensação do interior indiscutivelmente. É um time muito bem encaixado, um time que tem jogadores que sabem exatamente aquilo que o técnico pede e, principalmente, cumprem e isso é um fato que dá uma margem de segurança para encarar adversários competentes, difíceis, como a equipe do Santos e isso foi mostrado hoje aqui. Agora, o interessante, né, Renato, o Santos, o Mogi venceu 3x1, mas já no primeiro tempo, o jogo terminou 1x1, a gente continua vendo os melhores momentos. O Aranha saiu para o intervalo com três defesas maravilhosas. Olha, no primeiro tempo o Aranha talvez tenha sido o principal jogador da partida. ótimas intervenções. Começou o segundo tempo, também fez uma ótima participação, mas, principalmente, do lado direito, o Mogi Mirim trabalhou com o Edson Ratinho e com o Felipe. E aí, o Paulo Henrique e o Vinícius, os homens que deveriam fazer aí a proteção da Zaga Santista desse lado do campo, acabaram sendo envolvidos e deram espaço demais para o Mogi Mirim, que chegou aos três gols e poderia, inclusive, ter até ampliado. E o Mogi com alguns jogadores individualmente também acima da média, não, Renato? Sem dúvida. O Val foi muito bem no dia de hoje, autor de dois gols. O próprio Felipe, que é aquele homem que articula muito bem, que trabalha muito bem a jogada. E o Edson Ratinho, sensacional. Foi aquele lateral que hoje fez a função de ala. Jogou para frente, fez com que os homens do Santos corressem atrás dele e, por isso mesmo, foi um dos grandes destaques. Muito bem. O Adriano voltou, Renato, depois de quatro meses? Gostei. Foi muito bem na marcação. É aquele negócio. Falta um pouco de ritmo, principalmente para um atleta que teve uma contusão. Ficou quatro meses ausentes. Ele realmente tem muita qualidade. Vai ajudar o Santos no decorrer dessa competição, com toda certeza.